Vamos pro assunto sério Vamos começar aqui A livezinha de feedback com Essa arte do Gabriel Nosso querido Forasteiro Ou nosso querido GK4589 Moto sério, moto sério Agora vamos É... Cara, isso aqui é uma arte Uma thumbnail, né? Uma color thumb Que A mensagem foi basicamente assim Boa tarde Como eu já tinha te explicado, eu tô fazendo uma ilustra pessoal Pra aplicar coisas que eu vim estudando Tô no processo de color thumb Só que eu sinto que não consigo passar esse mood De cores que, por exemplo, tu passa Nas tuas peças E nas peças da própria Mar, que tem aquelas cores Cinematográficas fenomenais Eu não sei dizer Se os problemas estão Só nas cores ou nos valores também E aí Eu vou mostrar, tá? A versão anterior Fica mais fácil da galera entender o contexto dessa imagem Tá? E... Ele me mandou essa... Essas duas versões Que eu gostei bastante Já tinha achado bem da hora Por isso que eu falei pra ele... Pra ele me mandar No comecinho da live Pra ele ficar esperto Porque eu queria dar uma olhada nessa arte em live Porque eu acho que ela merece um paint over Assim, eu acho que falta super pouco Pra chegar num resultado massa E aí ele já Modificou algumas coisas dessa versão aqui Da esquerda Pra essa aqui E... E sinceramente, cara Como color Eu acho que já tá muito bom Sinceramente Eu não mudaria tantas coisas Em relação às cores Sabe? É claro que dá pra gente exagerar Algumas coisinhas ou outras Mas... No geral Eu acho que já tá muito boa Mas quando eu coloco ela Em escala de cinza Dá pra perceber Alguns pontos que... Talvez você conseguisse Mexer assim, sabe? Primeiro de tudo É separar melhor O personagem desse fundo Eu acho que O fundo Em questão de valor Ele tá muito parecido Com o personagem, saca? Então eu acho que isso é um ponto Que a gente pode É... Tentar ver E a silhueta dele Poderia ser um pouco Mais clara também Isso é uma coisa Que eu tinha comentado Com você, né? Aí não tem a ver Com as cores necessariamente Mas eu acho que a... A silhueta desse personagem Podia ter um pouquinho mais De espaços negativos Pra... Abrir um pouquinho mais Mostrar que ele tá voando Mas... Deixar um pouco mais evidente A primeira vista, né? Porque agora Do jeito que tá Parece que ele é Uma pedra, assim Sabe? Um... Uma coisa muito Engessada, né? O bracinho dele tá Reto A barba E o corpo Tá tudo meio retinho A gente não vê direito A... A perna dele Enfim Tem várias coisinhas também Aqui Dessa parte Do cabelo Ou da capa dele Que dava pra ser Um pouco mais claro Mas no geral Eu gosto bastante Eu não conheço Esse personagem, gente Eu não... Acredito que é de LOL, né? É o... Cês tavam falando aí No chat Que é o Bardo, né? Então eu preciso pegar uma... Algumas refs aqui Antes de começar Ele não tem pé? É isso? Ele tem tipo um... Um espinho no pé? É essa aqui, né? É um pé de pau Saquei Beleza Aí isso aqui seria um chifre É isso? É um chifre que sai do meio Da cabeça dele E o cabelo Sai em volta Seria isso? É um gorro Ah, tá Parece um chifre, né? Até pela textura Parece um chifre Enfim Beleza É Uma coisa que me incomoda No posicionamento De alguns elementos É que eles estão Batendo certinho Com essa linha aqui Do... Do planeta, né? Então acaba gerando Uma tangente Linhas muito próximas Com a própria barba dele O cabelo dele aqui E com o gorro Tá vendo? Tá muito pertinho Eu ia sugerir De você curvar um pouco, né? Pra parecer mais um planeta mesmo Sabe? Deixar Um pouquinho mais curvo Vamos começar por aí, então Acredito que tá plano demais Até por causa do zoom out A gente veria essa curva, né? Então vamos começar por aí Depois a gente vai pras cores, tá? Vamos só arrumar um pouquinho Da estrutura Tchau 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 E... Acho que... Já tá ok Então... Essa é uma dica pra todo mundo, viu, gente? Espaços negativos Eles são muito bons Pra você mostrar Uma pose De uma forma mais clara Pra mim Uma das duas coisas mais importantes Numa pintura É... Que eu tenho estudado Assim Que é massa De vocês sempre repararem Ou pelo menos tem um momento Onde você vai Parar pra repassar Essas coisas São espaços negativos E sombras projetadas, né? Nesse caso aqui Acho que A gente não vai ter A possibilidade de usar Muitas sombras projetadas Pra Dar mais A noção de forma Mas... Sempre que você tiver A oportunidade De... Claramente um print, né? Ou isso aqui é um satélite? Se você quiser dar mais forma Ou melhorar o desenho De alguma forma, cara Repara nos espaços negativos E... Tenta projetar algumas sombras Se tiver qualquer oportunidade De você colocar Uma sombrinha projetada Faz Porque vai dar muito volume É muito doido, cara Ajuda bastante Até mais do que sombras Só usar sombra de forma Assim Isso é uma coisa que a galera Acaba esquecendo um pouco Assim, sabe? Tipo, só fica usando sombra de forma E esquece da sombra projetada Que é uma das mais importantes De todas, né? Essa misturinha Assim é muito... Muito boa Então tá Deixa eu só duplicar aqui Ride Então, por exemplo Esse espaço negativo Que basicamente ele Ele agrupava em toda essa região aqui Da peça Agora a gente separa Ele em dois Mostrando esse gorro Dando a volta, sabe? Ele saindo da silhueta do planeta E entrando de novo Na silhueta Então Gera Uma tridimensionalidade Foda, assim Sabe? O que é espaço negativo? Vou falar de uma forma simples A gente trabalha isso No workshop De um jeito Mais... Um pouco mais aprofundado Mas basicamente Toda forma Que tem o seu preenchimento Ele tem a parte externa dele Que a gente chama de espaço negativo Entende? E isso é tão importante Quanto a forma que tá preenchida Saca? Ele é tão importante quanto Porque a gente Normalmente acaba só visualizando A parte interna das formas Mas o... Todo esse espaço negativo Ele é extremamente importante Pra... Pra ter... Que nem eu tava falando Pra ter uma clareza Da forma Pra ter uma clareza Das... É... Da silhueta do seu personagem Da pose Às vezes um... Um desenho Ele pode ser resolvido Só ajustando Algumas... Alguns pontos Do espaço negativo Entende? Então, por exemplo Nesse caso aqui, ó Seria essa forma Que tá por fora, ó Esse é o espaço negativo, ó Quer pra entender? Tudo aqui tá Do lado oposto Do preenchimento Da sua forma Quando a gente desenha A gente geralmente Presta atenção Só na parte interna Não é? Tipo nisso aqui E que é super válido Não tem problema nenhum, né? Isso é... Esse é o primeiro passo mesmo Só que o que eu tava falando É tipo Você observar esses espaços externos Esses espaços negativos Pra gerar mais... É... Shapes interessantes Às vezes dá uma simplificada Num shape Ó Observar isso aqui, ó O lado de fora É bem bom, assim Aí, ó Um outro exemplo De espaços negativos Que dá pra ser melhor aproveitado Tá vendo isso aqui? Essa partezinha do cabelo dele Encostando Ó Essa linha Encostando com essa linha Isso aqui Tá tão junto Tá tão próximo Com valores tão parecidos Que ele acaba gerando Uma certa confusão visual E... E o que a gente chama de tangente Que às vezes a gente não sabe Necessariamente aonde Que essa forma tá Sabe? A gente começa a causar Uma certa confusão Especialmente à primeira vista Quando você abre a imagem E olha pela primeira vez Você não tem uma... Uma... Noção exata Do que que tá acontecendo Naquela silhueta Sabe? Porque tipo Ah, o que que é isso aqui? Faz parte do planeta Faz parte dele Fica meio confuso, né? Então pra gente Deixar isso bem evidente Uma coisa que a gente busca É... É pelos famosos T's, né? Então ao invés de você deixar Duas linhas muito próximas Assim, ó O ideal é você buscar Por T's Então você pega Essa linha aqui Não tem como você mudar mesmo, né? Porque ela é do planeta Então não tem como tirar daqui Mas você tem que buscar Por T's Então o que que seria Esse T? Esse T invertido aqui, né? No caso Seria a gente trazer Talvez esse desenho Do cabelo Um pouco mais exagerado Pra fora E caindo pra dentro, ó Talvez alguma coisa assim, ó Então Olha o T se formando aqui, ó O T invertido que eu falei Entendeu? E como tá muito próximo atualmente Acaba que a gente não tem um T A gente tem Duas linhas muito próximas Gerando essa confusão Então Sempre que você puder Mexer nesses pontos Pra gerar Esses T's Que 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 basicamente é o T? T é a sobreposição De dois elementos De duas formas Uma em cima da outra, né? Então onde você tem Sei lá Se você tem uma forma aqui Quando você coloca Alguma coisa aqui, ó Você gera Sobreposição Então o T Ó Ele tá aqui Ele tá aqui Isso é sobreposição Você mostra que uma coisa Tá na frente da outra É como se você estivesse Interrompendo o fluxo De uma linha Você tem uma linha Fluindo pra cá Aí você Interrompe esse fluxo Porque você tá Sobrepondo uma forma Em cima da outra E isso aqui é Tridimensionalidade Pura É o puro Puro suco de tridimensionalidade Sacou? Então A gente pode Com certeza Já planejar isso Isso é um color, né? Obviamente ele vai dar um Uma melhorada No desenho Na pintura E tal Mas já pensar Nessas coisas A partir de agora Nessa etapa Já é muito valioso Sabe? Porque você economiza Tempo demais Quebrando a cabeça Lá pra frente Na sua pintura Sacou? Então, ó Evitar Trazer linhas Importantes Muito próximo Tudo isso ajuda Sabe? Isso não é uma regra, né? Não existe muito Disso de regra E tal Mas são pequenos macetes Que é como A gente sempre fala Aqui na live, né? Tipo um arsenal De ferramentas Que você vai guardando Uma hora você usa Porque você tem Esse recurso Não é sempre Que você vai precisar Mas às vezes Você precisa De certos recursos Pra, pô Eu tô sentindo Que esse desenho Não tá tão 3D Eu não tô sentindo Tanta tridimensionalidade dele Pô, o Marco Eu lembro que o Marco Falou uma vez Dos T's Será que eu consigo Encaixar um T aqui? Saca? E aí você Dependendo do Do momento ali Você consegue encaixar E resolve o seu problema Às vezes você vai ter Que buscar uma outra solução Mas isso aqui É uma solução boa De se ter em mente Com certeza Ó Entendeu? Ó a diferença É simples Mas é bem eficaz Vamos até trazer Agora que a gente Fez aquilo Trazer um pouco Essa Essa torre um pouquinho Pra cá Só pra distanciar Um pouco mais Do personagem Deixa eu voltar com esse Esse ano aqui Uma coisa que eu comentei Lá no comecinho Do feedback Era que dava pra dar Uma exagerada Um pouco nas cores É importante Que você faça Isso com um pouco De cautela Pra não Não perder muito Controle Do que você Tá fazendo Mas pra trazer Essas cores Mais vivas É Você já fez Algo super Super Valioso Aqui Que é Gerar um contexto De cores frias Pra praticamente Tudo E Aonde ele tá Trazendo esse rastro Você traz Uma cor bem quente Isso naturalmente Vai Vai gerar Interesse Pra essa Pra essa magia Que você Criou aqui O que eu acho Que Também é Meio que um macete Que funciona super bem Quando você coloca Uma Uma cor quente Dentro de um ambiente Principalmente magia Uma magia quente Dentro de um ambiente frio Eu particularmente gosto De Não fazer uma transição Crua Do amarelo Pra um Azul Ou pra um 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 verde Aqui Sabe Eu gosto de usar Um pouco de violeta Isso funciona Geralmente muito bem Cara Porque você Transiciona pra cá Na sua color wheel Você transiciona Pro outro lado Você não vem pra cá Então você gera Uma complexidade De cores Que É muito interessante Pra essas magias Ó Vamos colocar um pouquinho De violeta Na transição Entre o amarelo E Esse fundo Mais azulado Que você criou Eu particularmente Gosto bastante Dessa transição Fica bem Bem rico De Tonalidades E aí Pelo violeta Ser naturalmente Uma cor Bem mais A natureza Do violeta É um valor Bem mais escuro Do que o amarelo Então No caso Você não precisa Trazer um amarelo Acinzentado Puxado pro branco Puxado pro branco Aqui Na sua color wheel Você pode trabalhar Você pode trabalhar com o amarelo Um pouquinho mais próximo Do meio tom Que ele vai parecer Muito mais claro Do que o seu Do que o seu violeta Entendeu? Então é como se você tivesse Na parte externa Da sua magia Usando uma cor Naturalmente escura Em valor E dentro da magia Onde está brilhando Você pode usar Um valor Não tão claro Quanto o branco Você usa um valor médio Mas ele naturalmente Vai aparentar Estar mais claro Eu vou fazer aqui De exemplo E vai ficar mais Mais fácil De enxergar Então eu vou só usar Um pouquinho desse violeta Não precisa de muito Ó E olha Olha que interessante Essas transições de cor Essa riqueza De De matizes Acontecendo aqui Só de eu jogar Um pouquinho de violeta Em cima desse azul Desse verde E desse amarelo Olha que interessante Você já fez um pouco aqui Esse amarelo Você transicionou Para um laranja Para um quase Um vermelhinho Mas Para parecer Mais mágico Mais É Especial ainda Tá vendo Como esse amarelo Que você fez Ele está indo para o cinza Você clareou Para o branco Então Eu Particularmente Não faria isso Eu nunca faria magia Indo para o branco Deixa a cor branca Para ser O ponto Mais especial Da sua peça Entende? Porque branco Se você começar A trabalhar Especialmente usando Alt Na hora de pintar Puxando para o branco As suas cores Todas vão acinzentar E aí entra Naquilo que você Me falou Que você sente Que não consegue Passar esse mood De cores Que elas ficam Todas bem Vivas É por isso É porque você Usando o branco Ou até o preto 100% E branco 100% Você acinzenta As suas cores Você traz As suas cores As suas saturações Aqui Da sua cor Você traz Próximo do cinza E isso é uma coisa Que a gente quer evitar Quando a gente está Falando de magia Então o que eu vou fazer Aqui É pintar Com um pouco De amarelo Mais saturado Mesmo que seja Um tom médio Porque em questão De valor Ele é muito Mais claro Do que O seu violeta E olha que interessante Em questão de valor Não tem tanta diferença Assim para o branco Claro que tem Uma certa Diferença Mas no geral É muito próximo Então Usar o branco Seria só Para cores Bem Momentos Bem específicos Para trazer Realmente aquele Contraste Bem impactante Da nossa cena Saca? Então Falei 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 E não mostrei Espera aí Aí sim Pode transicionar Um pouquinho Para um laranja Só nos cantos Então Basicamente Eu estou escurecendo A sua magia Mas ela Vai parecer Mais viva Porque na verdade Eu estou trazendo Para os tons Médios Que é onde A gente consegue Trabalhar Com maior Saturação E aí O que é O que é Sei lá Mais claro Ou próximo Do branco A gente A gente A gente A gente Para Trazer Sei lá Talvez Aqui Em volta Da mão Dele Sabe Alguma coisa Assim Ou algum Desenho Dentro Dessa magia Aí fica A seu critério Da onde você Vai colocar Esses tons Mais brancos Mas eu Não faria A sua magia Toda Dessa forma Porque aí Você mata A sua Saturação Mesmo Ó Um exemplo Que você poderia Fazer Ó Pontualmente E aí Você pode Até gerar Mais contraste Com A mão Dele Que aí A gente Acaba olhando Para cá Né Ó Que belezinha Ó Antes e Depois Tá vendo como Tá cinza Olha como Ela fica Mais rica Mais interessante De longe E até Você pode Trazer Um pouco Desse violeta Para Sei lá Para a silhueta Dele Alguma coisa Assim Mas Vamos trabalhar Um pouco Na silhueta Dele Que é uma Coisa Que eu tinha Comentado Lá no começo E acabei Não fazendo Nada Né É Sobre Espaços Negativos Também Né Vamos lá Talvez Entre O braço E o corpo Mostrar Um pouquinho Um pouquinho Mais da roupa Dele Bem mais escura Seja uma Uma solução Interessante É que o braço Dele é enorme Mesmo Né Mas tirar Um pouco Do braço Dele Aqui Perto Do corpo Ajudaria A gente Ter um pouquinho Mais de Respiro Aqui Um pouco Mais de Espaço Negativo De novo Pô Marcos Você só sabe Falar disso É Infelizmente Ó Trazer uma Clareza Nessa silhueta Aqui Talvez o pé Dele Dele Aqui Tchau Precisa de trazer a mão dele um pouco mais pra frente. Alguma coisa assim. Aí talvez a perna dele indo mais pra trás. Uma das pernas indo pra frente, assim. Não sei se vai ficar bom, mas... Não sei se vai ficar bom. Não sei se vai ficar bom. Não sei se vai ficar bom. Vou fazer até mais pra cá. Deixa vazar um pouquinho, ó. Um pouquinho do fundo. 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 A ideia era essa magia vir meio que de trás como um rastro dele. Será que se colocar ele indo para as pernas funciona? Não, eu acho que dá para manter desse jeito mesmo, mais ou menos do jeito que eu estou fazendo. Dá para mostrar que está vindo meio dele, sabe? Acho que se você colocar saindo das pernas, aí eu acho que você mata um pouco essa thumbnail. Acho que começa a mudar demais e não é o intuito aqui. Eu estou só sugerindo algumas mudanças da pose dele, mas você não precisa aderir necessariamente, tá? Às vezes é só... Sei lá, às vezes é só você ajustar essas outras coisas de cor que já pode ficar super boa a imagem, saca? Esse elemento da cabeça dele também acho que dava para estar um pouco mais para trás. para mostrar que ele está em velocidade, né? Especialmente essas ideias aqui de color thumb, de silhueta... Muitas coisas disso aqui eu aprendi com o Mike, ao longo de muitos anos, então vale a pena você se atentar pelo menos nessa parada de silhueta, abrir essa silhueta, sempre deixar... Evitar fazer aquelas silhuetas onde o personagem está todo fechadinho dentro dela, saca? A não ser que realmente a imagem peça isso, aí pode até fazer sentido, mas na maior parte das vezes você abrir um pouquinho a silhueta, só um naquinho, ajuda muito na leitura, saca? De verdade, isso é uma coisa que é muito boa que ele acaba ensinando assim, beleza? E talvez dava para puxar um pouco dessa aurora boreal aqui do céu, um pouquinho só... Só que ao invés de fazer verde a gente pode puxar um pouquinho mais para o oceano também... Talvez fique um pouco exagerado... Mas olha... Beleza? É que como eu já tenho a magia amarela, eu não queria atrapalhar muito a leitura, sabe? Eu não sei de quem que é essa outra arte, mas ele também usa bastante essa ideia de violeta. Olha o violeta acontecendo aqui em volta da magia mais quente. É o mesmo conceito aqui. E eu queria testar só a última coisa que era separar um pouquinho melhor esses valores. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto